Olá meu povo bonito, bem vindo a mais um episódio de Brave Fencer Musashi Aqui vamos dar continuação ao ataque ao império Derrotamos ai o Gago no ultimo episódio E agora vamos continuar aqui no... Depois da luta contra o terrível Gago Ben Então vamos lá 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 Tchau, gente. 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 Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.